Bem, vamos abrir aqui a nossa segunda enquete, é o jogo da Ponte Preta. Qual o resultado do jogo da Ponte amanhã? Tá lá, ó, hashtag confiança, que é o mandante, hashtag ponte, hashtag empate. 971021493, o nosso WhatsApp e também ali o QR Code. Colocando a câmera do celular no QR Code, já vem direto aqui pro nosso palpitômetro participar. Está comigo aqui no telão da Band, Antônio Lupe, repórter com as informações da Macacas Quentinhas, da Macaca de Isai Lupi. Tudo bem, Batista? Um abraço pra você, pra todos que acompanham os donos da bola. Como você disse, um jogo decisivo amanhã para a Ponte Preta, contra o confiança, fora de casa. Partida marcada para as quatro e meia da tarde, lá na Arena Batistão. Só que a Ponte já começa, os torcedores da Ponte começam já a analisar a rodada a partir de hoje. Porque os concorrentes que brigam na parte de baixo da tabela entram em campo. Londrina e Remo, duas equipes que estão abaixo da Ponte Preta, jogam nesta sexta-feira. E pra Ponte Preta garantir matematicamente a sua permanência amanhã contra o confiança, ela precisa torcer pra pelo menos um desses adversários tropeçar na rodada. E é claro, vencer o time de Aracaju amanhã fora de casa. A delegação já está no Nordeste do Brasil. Os jogadores e comissão técnica desembarcaram hoje, na madrugada desta sexta-feira. E hoje à tarde, realizam a última atividade antes do jogo. A Ponte, nenhum atleta falou com a imprensa, apesar da diretoria ter pago o salário CLT, o salário em carteira na última quarta-feira. Direitos de imagem de alguns atletas ainda estão em aberto, mas nenhum atleta conversou com os jornalistas antes desse jogo decisivo. Nem o técnico Gilson Kleina. E poucas informações foram divulgadas pela assessoria de imprensa a respeito da condição física de alguns atletas. Mas pelo que apurei, o lateral esquerdo, Rafael Santos, não viajou com a delegação por conta de um problema no músculo adutor da coxa. Com isso, Marcelo Hermes deve ser o titular na lateral esquerda. E dois atletas que eram dúvidas estão com a delegação. O lateral direito, Felipe Albuquerque, e também o volante, Iago Henrique. Ambos estão à disposição de Gilson Kleina para o duelo contra o Confiança. Muito difícil cravar uma escalação, até porque o Fábio Sanches, zagueiro, também não joga. Recebeu o terceiro cartão amarelo. O Thiago Lopes deve ser o substituto. E no ataque, o Rodrigão está de volta após cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Não jogou contra o Londrina. Tentando projetar a escalação da Ponte Preta para o duelo de amanhã contra o Confiança, muito difícil, mas a gente elaborou uma arte que a gente coloca na tela da Band da provável escalação da Ponte Preta, com o Ivan Coaresma no gol. Na direita, a possibilidade do Albuquerque ser mantido, mas também com a possibilidade do Kevin. Na zaga, o Ednei ao lado do Thiago Lopes, sem o Fábio Sanches. E na lateral esquerda, o Marcelo Hermes. No meio campo, existe aí a dúvida se o Iago vai ter condições de jogo. Repito, está com a delegação lá em Aracaju. Ou se vai o André Luiz, Marco Júnior e o Leonaldi. No ataque, Moisés, Rodrigão. E aí existe uma dúvida. Se o Niltinho vai ou não para o jogo, eu acredito que não. E aí abre a possibilidade. Ou para o Fecin, ou para o Iago. Ambos brigam por essa vaga no ataque da Ponte Preta, no duelo contra o Confiança. Jogo decisivo, jogo importante. E só os três pontos interessam para a Ponte Preta, que tem decisão dentro das quatro linhas, mas também tem decisão fora de campo. Porque amanhã também acontecem as eleições da Ponte Preta para saber quem serão os dirigentes que vão comandar a Macaca nos próximos quatro anos. A expectativa é que por volta das nove horas da noite, nós vamos saber qual foi a chapa vencedora. A MRP ou a DNA? As duas chapas que foram homologadas ontem pelo Conselho Deliberativo da Ponte Preta. E o Antônio Lupe fez na rádio Bandeirantes uma entrevista com os dois representantes das chapas. Tempos iguais e perguntas iguais para as duas chapas. O áudio destas entrevistas está disponível no portal carlosbatista.com.br. Você que é conselheiro, você que tem direito a voto, ainda está indeciso, não sabe quem que vai votar, qual é o melhor projeto, esta é uma ótima oportunidade para você entrar lá no site e ouvir o que é que disse cada representante das duas chapas que estarão concorrendo ao pleito marcado para amanhã. carlosbatista.com.br. O áudio está disponível, está aqui na tela, olha aí. Esse é o site, né? E você vai, portanto, encontrar facilmente lá o áudio das duas chapas que estarão concorrendo. Vamos lá, julho nascimento, informações do adversário que tem duelo marcado para amanhã, quatro e meia da tarde. Leandro Boles vai transmitir na rádio Bandeirantes o jogo que será lá no meu estádio, Arena Batistão. É isso aí, Batista. Aliás, o Confiança pode ser rebaixado hoje, tá, CB? Confiança chega no máximo a 42 pontos, vencendo aí as duas partidas, só que Londrina e Remo que jogam hoje tem 41. Se um desses times vencerem, a situação já fica muito difícil para o Confiança, que entraria amanhã no jogo contra a Ponte Preta, já rebaixado matematicamente. O Hernani Brocador é dúvida para o jogo, talvez o jogador mais famoso ao lado do Neto Berola, o Brocador está com uma lesão na coxa, o Confiança fez seis partidas em duas semanas, mas teve uma semana para tentar recuperar os jogadores, um desfalco confirmado ao lateral direito de Jonathan Bocão, que foi expulso no empate contra o CSA. Confiança, apesar de estar nessa situação muito incômoda no campeonato, endureceu muito o jogo para algumas equipes, inclusive o CSA, que é um dos postulantes ao acesso. Então a Ponte Preta, provavelmente, mesmo enfrentando um adversário direto, encontra dificuldades na partida de amanhã, CB? Vamos lá, CH, a sua opinião sobre o jogo de amanhã, 4h30 da tarde. Os desfalques, eles são significativos na zaga, na lateral esquerda, Hermes, o Thiago acho que dá conta, mas é uma dúvida, é garoto, tem potencial para dar conta. Agora o Hermes na lateral esquerda é um grande ponto de interrogação, na minha opinião. Espero que o Albuquerque na direita também jogue. O Kevin a gente conhece, mas eu prefiro para esse jogo o Albuquerque. Eu de quatro posições falei de três, três problemas. Aí vai o meio campo. Eu acho que o Iago Henrique vai jogar, porque senão nem viajaria. E se ele tiver a condição de jogar, eu acho que ele começa o jogo ao lado do Marco Júnior, o Leonardo. Aí lá na frente, Batista, a grande dúvida, né? Ou vai jogar o Fecin, ou vai jogar o Niltinho, ou vai jogar o Iago. Eu acho que ele vai escalar o Fecin, mas eu escalaria o Iago, com o Rodrigão e Moisés lá na frente. É um jogo muito complicado, que depende muito mais da força mental do time, como vai estar e como vai se mobilizar para qualquer tipo de outra dificuldade, com todo respeito, a equipe do Confiança, e ela merece a nossa confiança. Aliás, o nosso respeito. Eu acho um jogo duríssimo, Batista, mais pelos problemas que a Ponte enfrenta fora de campo, do que propriamente dentro do campo. E para você, Tigrão? É uma situação que eu não tinha vivenciado ainda ao longo de todo esse tempo de carreira, né? Por quê? O torcedor da Ponte, se ele ficar torcendo para que o Remo e o Londrina tenham derrotas, hoje, é legal porque eles não ultrapassam a Ponte, e a Ponte não entra na zona de rebaixamento. Ótimo, ótimo. Londrina joga um jogo que para o Vila Nova é amistoso, lá em Goiânia, porque o Vila Nova já escapou e não sobe mais, e para o Londrina é de vida ou morte. E a mesma coisa acontece com o Remo, cara. O Remo pega o Vasco também de férias no Rio de Janeiro. Então, vamos lá no meu raciocínio. O time eu nem vou falar, porque são tantas dúvidas que eu prefiro esperar amanhã a definição, e aí a gente vai estar na jornada, ouçam a Rádio Bandeirantes, e a gente detalha nuances táticas e possibilidades do time que o Gilson vai utilizar. Mas acho que não foge muito disso que o Lupe colocou e que o CH acabou também dando opinião. Eu também começaria com o Iago. Eu acho que o Fecim, fora do Moisés Lucarelli, ele dá uma assumida monstro. E não dá. Então, vamos lá. Por que eu acho estranho, concluindo o Batista? O torcedor, se ele torcer para o Remo e para que o Londrina saiam derrotados hoje, é legal porque a ponte entra com uma pontuação à frente deles e não será alcançada. Em compensação, o confiança entra vivo e aumenta o grau de dificuldade do jogo. Então, esse é um grande problema. Torcer contra, para os caras não ultrapassarem, ou torcer a favor para o confiança entrar morto. Você que está aí, que decida. Agora, aquilo que você gostaria que acontecesse. Agora, eu fiz uma conta rápida aqui, enquanto o Júlio falava. No caso de derrota do Remo e do Londrina hoje, que eu não acredito, a ponte escapa com dois empates. Um contra o confiança e um contra o Curitiba. Mas eu não acredito que o Vila Nova vá ganhar do Londrina e nem que o Vasco vá ganhar do Remo, porque os adversários dos times que estão ali com a ponte estão nem aí para a coisa. Já escaparam. Vamos encerrar a nossa enquete. Perguntamos qual o resultado do jogo de amanhã. Está aí na tela para você. Deu confiança. 66,7 ponte. 27,8. E só 5,6 para o empate. Muito obrigado a todos que votaram, que participaram aqui da nossa enquete. Valeu, Lupe. Um grande abraço. Muito obrigado, hein? Beleza, está aí Antônio Lupe com as informações da Macaca. Jogo amanhã, 4h30 e a cobertura começa um pouco mais cedo, às 3h30 da tarde. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.